Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará gasta quase 4 milhões de reais com vítimas de acidentes de trânsito. O programa disponibiliza contato online com médicos no interior do Pará. A prática de atividade física faz bem para a mente e para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. A devoção a Santa Rita de Cássia pelas ruas do bairro de Canudos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o ômega 3. Hoje é segunda-feira, 22 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o jornal de hoje falando de informações divulgadas pelo Ministério da Saúde que constataram que o Pará gasta quase 4 milhões de reais ao ano com internações de vítimas de acidentes de trânsito. E como este mês de maio é de prevenção de acidentes, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém promove várias ações de conscientização. A campanha acontece desde o dia 10 de maio e segue até o dia 29. O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização, né? É para reduzir os acidentes de infrações de trânsito e também reduzir o número de vítimas na via. Então, dentro desse contexto, a CEMOB está fazendo essa divulgação dessa campanha em torno dos quatro elementos que compõem o trânsito, né? Que são os condutores, os ciclistas, os motociclistas e os pedestres. Na primeira fase do Maio Amarelo que começou dia 10, nós fizemos uma campanha voltada ao ciclismo e aos pedestres. E agora chegou a fase de fazer as abordagens dos motociclistas. O foco desta semana são os motociclistas. Paulo trabalha com o mototáxi há oito anos e busca usar todos os equipamentos de segurança. Ordenado pelo Denatran, né? O capacete, meu no caso do passageiro, antena corta-pipa e o mais conhecido como mata-cachorro. São de usos obrigatórios para o motociclistas legalizados, né? Dados do Hospital Metropolitano de Belém registraram 2.695 acidentes envolvendo motocicletas no ano passado. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 420 acidentes. Para Paulo, falta consciência de quem trafega na motocicleta. Não é necessário estar voando na pista, né? Corre o limite permitido que a pista permite, se 40, 50, 60, né? Porque 80 só na BR. Então não tem necessidade, a não ser que ele pegue uma corrida para a estrada. Ali vai correr porque a BR exige isso. Mas se for dentro da capital, dentro de Belém, não tem necessidade de correr tanto. Porque o maior pivô dos acidentes, do número da estatística ser tão grande, é o limite que ele tem ultrapassado todo o tempo. Corre risco sem necessidade. Então se correr legal, não tem risco de acidente. E falando em trânsito, encerra hoje os descontos do IPVA para os carros com placas de finais 46 a 66 que transitam aqui no estado do Pará. Os motoristas têm três opções de pagamento do IPVA. A antecipação em parcela única com desconto, parcelado em até três vezes antes do vencimento sem o desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento do DETRAN. De acordo com a CEFA, após a data do licenciamento, o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. O pagamento do documento de arrecadação pode ser feito na rede bancária autorizada. Bampará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica ou nas casas lotéricas. Não havendo antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA deverá ser pago no boleto de licenciamento anual do DETRAN. Os descontos não são cumulativos e chegam a 15% do valor do imposto para quem não tem nenhuma multa registrada há dois anos, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações. O contribuinte poderá acessar o portal de serviços da CEFA no item IPVA antecipação para consultar o valor do imposto, ver o calendário de pagamento e emitir o documento estadual de arrecadação para pagamentos em cota única ou parcelados. Para maiores informações, podem ser encontrados no site da CEFA no endereço eletrônico www.cefa.pa.gov.br ou através do telefone 0800 725 5533. E agora nós vamos falar de outro acidente, só que nos rios da Amazônia. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas com uma colisão entre duas embarcações na noite deste domingo no município de Baião, no nordeste paraense. Os barcos haviam saído da comunidade Taperuçu, onde era realizado o Festival do Camarão, e retornavam para Baião quando colidiram. Uma jovem morreu no local do acidente, enquanto duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para Belém. Outros passageiros das embarcações tiveram ferimentos leves. E agora vamos falar de segurança pública. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o número de homicídios na região metropolitana de Belém já vitimou mais de 400 pessoas só este ano. Os números assustam e não são à toa, já que os índices de segurança da região metropolitana de Belém são cada vez mais preocupantes. De acordo com a SEGUP, até este mês, 442 homicídios foram registrados nos municípios de Belém, Ananideua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara, Santa Isabel e Barca Arena. Ainda segundo relatório, no ano passado, esse número chegou a 3.650 em todo o estado, com 1.406 homicídios registrados só na Grande Belém. Para a SEGUP, 30% desses casos ocorreram por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, não autorizou que o serviço de transporte alternativo, o Uber, opere na capital. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, até que haja uma lei do Poder Executivo regulamentando o serviço, as corridas com o aplicativo não vai ser permitidas, pois não existem regras especificando os serviços oferecidos, nem o pagamento de contribuição ou qualquer tipo de imposto. E ainda no Acre, foi sancionada a lei de inclusão do símbolo referente ao autismo nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos comerciais e de serviços. A lei prevê que os estabelecimentos públicos e privados ofereçam atendimento prioritário a pessoas autistas, não permitindo, inclusive, que elas enfrentem filas. De acordo com o autor da lei, o direito ao atendimento prioritário já existia, porém, a inserção dos símbolos nas placas é uma forma de conscientizar a população. Os estabelecimentos que descumprirem a medida estão sujeitos a multas e sanções, de acordo com a nova lei, que já está em vigor. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos voltar a falar de saúde. Com as dimensões territoriais da Amazônia, profissionais da saúde de localidades distantes de Belém podem tirar dúvidas sobre procedimentos, diagnósticos e prescrições médicas de forma online. Desde a implantação, o serviço já foi utilizado 820 vezes aqui no Pará. O programa existe nos 144 municípios paraenses. Por meio dele, os profissionais da saúde podem consultar outros profissionais. A Plataforma Nacional Telesaúde é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde para amenizar o grande nó crítico do SUS, que é o atendimento especializado. Então, hoje, a atenção básica está mais ou menos organizada, com os profissionais mais médicos, mas quando esse profissional precisa fazer uma consulta especializada dentro do sistema, ele tem pouca demanda oferecida. Então, para isso, é desenvolvida essa plataforma que pode dar um suporte técnico para esse profissional. O núcleo do programa fica no campus da Universidade do Estado do Pará, em Belém. São 16 profissionais, como médicos de várias especialidades, enfermeiros e dentistas, habilitados a responderem às dúvidas que chegam do interior do Estado. Bem, na prática acontece o seguinte, o profissional de saúde, lá no município, precisa fazer uma avaliação, ele tem alguma dúvida sobre, precisa de uma orientação, de uma consultoria sobre um determinado caso clínico. Então, em vez de ele mandar esse paciente para uma consulta presencial em Belém, ele cadastra esse paciente dentro da Plataforma Nacional Telesaúde e registra o caso, colocando todos os dados clínicos do paciente. A partir daí, ele transmite essa informação para nós, essa consulta vai passar primeiro por um médico ou um enfermeiro regulador para ver se ela tem dados suficientes para ser respondida e vai para o médico ou enfermeiro especialista. Esse profissional avalia, responde, coloca todo o referencial bibliográfico para ter o suporte técnico e devolve essa solicitação, essa resposta para o solicitante lá no município. As respostas devem ser feitas em, no máximo, 72 horas. No Pará, a média de resposta é de 15 a 16 horas. Desde que foi implantado, o sistema já ajudou 820 pacientes e a região que mais utilizou o Telesaúde foi a 11ª, que abrange municípios do Sudeste Paraense. A gente tem um índice de resolutividade de em torno de 70% a 80%, porque são pacientes de casos mais simples que podem ser resolvidos. Ele tem uma resolução grande dentro da plataforma, né? Então, a gente consegue ver que realmente a plataforma dá uma resposta boa para o profissional que está lá no município. Para o coordenador do projeto, o Telesaúde ajuda a amenizar as distâncias geográficas no Estado. Porque, na realidade, ele vai levar saúde aos lugares de difícil acesso. Tipo, a região de difícil acesso, como por exemplo, Marajó, a dificuldade que tem de você colocar profissionais de saúde lá, tipo médicos, enfermeiros, odontólogos. E o que o Telesaúde permite? Permite com que você, à distância, ofereça a área da saúde para algumas pessoas da região. Então, com isso, você vai levar saúde às áreas de difícil acesso, principalmente no nosso Estado, onde nós temos dificuldade de acesso por causa das regiões dos rios, né? Então, nós vamos estar próximo da população, levando a saúde a eles. Após a implantação em todos os municípios, os pesquisadores trabalham agora em um novo projeto. O consultório virtual. Então, aqueles casos que não tiveram resolutividade dentro da plataforma Telesaúde, eles vão ser resolvidos dentro do consultório virtual, que é uma consulta por videoconferência. Continuamos a falar de saúde, dessa vez sobre o tipo de gordura benéfica para o organismo, o ômega 3, facilmente encontrado nos peixes. O ômega 3 deve ser consumido pelo menos duas vezes na semana. E na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Tayana Buquerque sobre o ômega 3. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai falar sobre a importância do ômega 3 para a saúde do nosso corpo. Se você quiser participar da nossa entrevista ou ficar com alguma dúvida, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A nutricionista Tayana Buquerque está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Tayana, vamos começar falando sobre o que é esse ômega 3, para que ele serve, né? Qual é a função? Por que as pessoas têm que consumir o ômega 3? Bem, o ômega 3 é um tipo de gordura que é altamente benéfica, fundamental para o funcionamento do nosso organismo. É uma gordura que traz proteção cardiovascular, uma gordura que traz proteção para os nossos neurônios. É por isso que muitas pessoas tomam ômega 3 também para a memória, né? Também por uma questão de prevenção de colesterol alto, triglicerídeo alto. Então, é uma gordura que é anti-inflamatória. Faz vantagens e benefícios para a nossa saúde. Todas as pessoas devem consumir ômega 3. Caso quem não tenha esse hábito diário de consumir ou semanal, ela vai apresentar de repente algum déficit, vai ser prejudicial se ela não tiver ômega 3 no organismo dela? Sim, todos nós precisamos do consumo mínimo de ômega 3 na nossa alimentação, né? Normalmente, as melhores fontes de ômega 3 são os peixes, os peixes de águas profundas, como o salmão, o atum. E a gente pode encontrar também o ômega 3 na linhaça, na chia. Agora, nem todo mundo pode consumir linhaça. Por exemplo, as grávidas, elas não têm indicação para consumo de linhaça. Então, nesse caso, o ômega 3, ele não vai vir das fontes vegetais, né? Ele vai vir principalmente ou das fontes animais, se ela não tiver alergia a peixes e frutos do mar, ou através de suplementação. Então, todos nós precisamos de ômega 3 para o bom funcionamento do nosso organismo. E se você não consome os alimentos ricos em ômega 3 na quantidade adequada, ou pelo menos na frequência ideal, o que a gente sugere é a suplementação. E como é que essa suplementação, ela surge, né? Como é que ela deve ser consumida? Vamos lá. Então, dependendo se é criança, se é adulto, se é gestante, se é idoso, a gente escolhe a melhor suplementação para cada caso. As crianças, a gente já consegue encontrar hoje nas farmácias um suplemento de ômega 3, que é um formato de peixinhos coloridos, pequenininhos. Então, a criança consegue ingerir mais facilmente esse tipo de cápsula. E aí, os adultos, de uma maneira geral, a gente também consegue prescrever cápsulas gelatinosas. E aí, você tomando essas cápsulas, você tem uma quantidade mínima de ômega 3 que precisa ser avaliada pelo profissional no rótulo. Outra coisa também importante é avaliar se no rótulo, aquele produto, ele é livre de metásticos pesados. Porque, como a gente sabe, em alguns rios, os peixes de alguns lugares, eles podem estar intoxicados por mercúrio. Então, nesse sentido, a gente já escolhe aqueles produtos que são mais confiáveis, que já tem um selo, que é livre de metásticos pesados, por uma questão de segurança. Mas, de uma maneira geral, o ômega 3, a gente olha no rótulo e vê a dosagem de EPA, de DHA, e, normalmente, é proveniente do óleo de peixe. Agora, também, como eu falei, a gente consegue o ômega 3 por fontes vegetais, a gente consegue o ômega 3 pelo óleo do peixe, a gente consegue o ômega 3 pelo óleo do camarão, que é o Crio, que é uma fonte maravilhosa de ômega 3. É muito mais biodisponível, inclusive, do que o próprio ômega 3 do peixe, o próprio óleo de peixe. E a gente consegue até do caviar. Mas, aí, fica muito menos acessível à população. Agora, também deve ter uma certa precaução no consumo do ômega 3 que vem desses óleos, porque, junto com o ômega 3, podem vir outros ômegas. Isso. Em relação aos óleos vegetais, normalmente, quando a gente compra esses produtos, óleo de linhaça, de chia, de borragem, de girassol. Então, não vem só ômega 3, vem ômega 3, 6 e 9. É claro que, ali no produto, a quantidade está equilibrada. Mas, o problema de tomar esse tipo de produto é que, na sua alimentação, você, com certeza, isso não está equilibrado. E você acaba consumindo muito mais ômega 6, que é mais anti... anti... é inflamatório do que o ômega 3, e isso poderia causar um desequilíbrio. Então, para tomar já esse tipo de... esses outros óleos, eu sugiro que faça mesmo como auxílio profissional, para a gente ver exatamente o quanto que você está consumindo de cada óleo, porque precisa ter uma proporção de cada ômega. É preciso ter uma proporção, para que o tiro não saia pela colatra, né? Em relação ao ômega 3, tem limite também. Você não pode comer, consumir acima do limite permitido. Normalmente, a gente trabalha com até 3 gramas de óleo de peixe, mas não é para todo mundo. Isso a gente avalia se é criança, se é gestante, se é idoso. E a gente avalia a quantidade de EPA e DH, que são as frações do ômega. Para a gente realmente colocar, dar, prescrever aquilo, o que é necessário, de acordo com o equilíbrio orgânico. Quando as pessoas optam por consumir esse ômega 3 através dos alimentos mais naturais, como os peixes que você mencionou, o atum, a sardinha, de que maneira ela pode fazer? Com que frequência? O ideal é que o consumo de peixe seja, no mínimo, no mínimo, duas vezes por semana. Mas o ideal seriam três, quatro vezes por semana. O consumo de peixe. Na nossa região, a gente tem acesso aos peixes, mas a gente não tem, por incrível que pareça, uma frequência muito grande de consumo de peixes. Agora, tem regiões que realmente, perto de montanhas, que não tem acesso a peixes e frutos do mar, que fica mais difícil, nesse caso, se faz necessária a suplementação. Certo. A gente aproveita para lembrar que essa suplementação, ela também deve ser feita com acompanhamento médico, acompanhamento profissional de saúde, porque essa suplementação está disponível a qualquer pessoa nas principais farmácias. Isso. Normalmente, a gente não precisa de prescrição. Então, a pessoa, quando ela vai na farmácia e compra o ômega 3, ela não precisa de prescrição. Então, quais são as dicas fundamentais para você que está passando pela farmácia e comprou um ômega 3? Verificar se ele é livre de metais pesados, verificar se possui outros ômegas associados ou se é só ômega 3, verificar, por exemplo, a dosagem. Normalmente, mil miligramas de ômega 3 está ok, mil e quinhentos está ok, mil e duzentos está ok, uma margem bem segura para ser consumido. Então, verificar esses detalhes mesmo, se ele é de peixe, se ele é de crustáceo, se ele é de camarão. Porque imagina, se você tem alergia a camarão, mas lá está escrito ômega 3. De repente, você pode ter uma reação alérgica. Então, olhar o rótulo com atenção é extremamente importante. Ok, se você não está se sentindo seguro, procure ajuda profissional. Se você tem um filho, por exemplo, leve o pediatra, leve o nutricionista infantil para fazer a melhor prescrição. Porque, pelo menos no consultório, a gente consegue trabalhar com uma prescrição manipulada. Então, numa prescrição manipulada, tem como a gente prescrever exatamente a dosagem que a gente precisa daquele ômega 3. E não só isso, às vezes acrescentar outras coisas interessantes, outras vitaminas, outros minerais, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida, quiser mandar para a gente, envia para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. A nutricionista Tayana Buquerque está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as segundas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora vamos voltar a falar de acidente, só que agora aéreo. Uma aeronave caiu próximo a algumas casas no bairro Ipiranga, região afastada do centro de Parauapebas, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 19 horas deste domingo. Dois homens estavam dentro do avião monomotor. Eles são empresários que retornavam de Marabá. Um deles pilotava o avião. Os dois tiveram ferimentos graves e foram levados para o Hospital Geral de Parauapebas e continuam internados. Segundo familiares, eles não correm risco de morte. As incidências de raios na região amazônica levaram à morte de um adolescente de 16 anos no município de Portel, na região do Marajó. O caso registrado na última semana não foi o primeiro deste ano. Em abril, duas crianças morreram e uma ficou ferida após descarga elétrica em um campo de futebol na cidade de Óbidos. O Instituto Nacional de Meteorologia atenta para a prevenção destes acidentes. Nos dois casos, há uma situação comum. As vítimas estavam em um local descoberto durante uma forte chuva. Situações como essa aumentam a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. O raio que vem na terra, ele vem em direção a um ponto mais alto. Então, as pessoas estão expostas. De nuvem para nuvem, você só vê o relâmpago, aquele clarão. Quando ele chega à terra, causa amostra. Porque quem está normalmente no interior, em campo, é muito aberto e que tenha uma árvore de grande porte, a gente costuma dizer que o raio é preguiçoso. Ele vem naquela árvore e acaba atingindo todos os que estiverem no local. O inverno amazônico está indo embora. Mas como em Belém não precisa ser inverno para chover, é preciso estar atento às consequências da chuva. Entre elas, os raios. Até porque o mês de maio é o mais propício para a incidência de descargas elétricas. O mês de maio é um mês de transição. Começa pela transição do período mais chuvoso para o menos chuvoso. Então, o deslocamento do sol, quando passa acima da linha do Equador, provoca um forte aquecimento no oceano. E aqui na superfície, nós vamos ter menos cobertura de nuvens e grande quantidade de radiação do sol. Então, vai ter muito calor e umidade entrando do oceano. E essa umidade, ela tem mais, possui mais cloreto de sódio, sal. Então, há formação de nuvens no período da tarde e em curto período de tempo. Essa formação de nuvens é que ioniza as moléculas de água que causam as cargas positivas e cargas negativas. E essas descargas elétricas ocorrem exatamente quando desestabiliza, seja entre a terra e a nuvem ou entre de nuvem para nuvem. Nos 12 primeiros dias de maio, já foram registradas 72.920 descargas elétricas no Pará. O estado só perde para o Amazonas, no que se refere à incidência de raios. Por isso, com chuva forte, não pode bobear. Você está bem protegido do raio quando está dentro de casa, dentro de um carro, principalmente dentro de carro. Você está protegido. Agora, não pode sair e ficar em um local totalmente isolado. Quem está fazendo a sua atividade rural, com um terçado na mão, uma inchada, ou próximo de qualquer objeto metálico, fatalmente pode ser atingido por um raio. E isso acontece muito nesse período, principalmente o mês de dezembro e o mês de maio, é onde acontece a maior quantidade de mortes aqui no estado do Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. No município de São Caetano de Odivelas, a terça-feira será de tempo encoberto durante todo o dia, com previsão de fortes chuvas no período da noite. A temperatura mínima estimada é de 24 graus e a máxima de 32. Em Nova Timboteua, no nordeste paraense, o tempo se mantém estável nesta terça-feira, com sol entre nuvens e chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Já em Macapá, na capital do Amapá, amanhã da terça-feira será de tempo encoberto, mas o sol deve aparecer no período da tarde. Mínima e máxima variam entre 26 e 32 graus. Música Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Prática de Atividades Físicas faz bem para a mente, para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. E a devoção à Santa Rita de Cássia, pelas ruas do bairro de Canudos, aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de exercícios físicos. A prática de atividades físicas faz bem para a mente, para o corpo e ajuda a prevenir e tratar doenças. Mas será que o brasileiro tem o hábito de praticar exercícios? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2016, realizada pelo IBGE, verificou como anda a prática aqui no Brasil. Sempre que possível, seu evangelista faz caminhadas e exercícios na academia ao ar livre. A prática ajuda-o a se sentir melhor. Eu sempre fiz atividade física, fui militar e tal, fui naval, então eu sempre fiz atividade física. Então alguns problemas de repente na vida da gente, a gente para por um tempo, mas depois sente a necessidade de reiniciar. Isso que eu faço, não vou à academia, nada. Para mim é suficiente isso aqui, essas caminhadinhas para mim é suficiente. Se exercitar um hábito que requer força de vontade e traz benefícios inúmeros. Os principais benefícios que eu posso citar de cara logo é a função cardiovascular e respiratória. Nós somos feitos por movimento e a gente precisa de um combustível. Esse combustível é oxigênio. E através de dois exercícios físicos a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique mais preparado para captar e utilizar esse combustível. O Pará é o sétimo colocado no ranking nacional da prática de esportes. A pesquisa do IBGE mostrou que 26,7% da população paraense pratica esportes como futebol e natação. Em contrapartida, o Estado é o 25º colocado no ranking nacional quando se reflete a prática de atividades físicas. Apenas 4,9% da população pratica atividades como caminhada e corrida. Mas para quem ainda não faz parte dessa porcentagem, o educador físico dá a dica. Primeiro começa. Nem que seja com aquela preguicinha lá que todo mundo tem, mas que aos poucos o próprio exercício físico vai fazendo com que ela precise daquilo. O exercício físico a gente fala que ele vicia. Ela vai querer cada vez mais e aí de novo eu falo, a boa orientação vai fazer a diferença no resultado. Porque esse vício pode ser positivo ou pode ser negativo. E em relação à prática de esportes, a pesquisa do IBGE mostrou que é mais comum entre o sexo masculino. 31,7% dos homens no Brasil praticam esportes, sendo mais comuns o futebol, ciclismo e artes marciais. Já as mulheres esportistas representam 16,9% da população feminina. Entre o sexo, os esportes mais comuns são a dança e o balé, a ginástica e a caminhada. Porém, o educador explica que não existe indicação de exercício por gênero. Mais indicado não tem. O que tem é a vontade da pessoa em praticar. O importante é que ela se sinta bem. Que o exercício vai favorecer com que a serotonina no final, aquela sensação de prazer, de bem-estar, faça com que ela se sinta bem, queira repetir. Aí o gênero não vai influenciar muito. Outra dúvida comum de quem quer começar a praticar atividades físicas é qual escolher e se deve ou não procurar uma academia. O mais fundamental é que a pessoa se movimente, certo? Ela não fazer nada e fazer um pouquinho correto, tudo bem, a gente tem acesso a informação muito rápido. A questão é quando ela faz algo pouco e errado. Tem muitos exercícios que é de moda, por exemplo, exercícios intervalados de alta intensidade. A pessoa lê na internet e tenta fazer só o risco de lesão imenso. Seu Edilson faz caminhadas três vezes por semana. Uma atividade leve e consciente. Ele sabe da importância de se exercitar. Você se mantém muito mais disposto, né? O teu sistema imunológico, ele melhora grandemente, sem se aperceber que todas as pesquisas que foram realizadas no mundo tem ligado a longevidade aos exercícios físicos, bem como também a nossa alimentação. Então, não só o exercício físico é importante, a alimentação é de fundamental importância para manter o nosso organismo saudável, salutar e que a gente venha envelhecer com disposição e muita saúde. A atividade física é ainda mais eficiente se combinada com uma boa alimentação e com o apoio de outros profissionais da saúde. Tudo que vai influenciar é a orientação que ela vai receber. Procurar os profissionais adequados, dependendo do nível. Começar pelo médico, até chegar no educador físico. Dependendo do nível de lesão que ela esteja. Passar por um fisioterapeuta, por exemplo, e depois chegar num profissional que acompanhe e faça realmente que ele tenha resultados positivos com exercício físico. Começa hoje e segue até o dia 26, a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, aqui em Belém. A semana tem como objetivo solucionar milhares de processos pela via da conciliação. Para este ano, o Tribunal Superior do Trabalho encaminhou ao regional uma listagem de processos que tramitavam em Brasília, nos quais os reclamados apresentaram interesse em propor acordo. Os processos foram incluídos na pauta da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista da 8ª Região e as audiências serão realizadas nas varas do próprio TRT. E agora vamos falar de transporte público. Há algumas semanas, os vereadores de Belém votaram contra o projeto de lei que obrigaria as empresas de ônibus a instalar aparelhos de ar condicionado nos coletivos da cidade. Mas depois voltarão atrás porque os usuários dos ônibus de Belém reclamavam do calor e da falta de estrutura e de higiene nos coletivos. O projeto recebeu 18 votos contra e 3 a favor. A principal justificativa para a maioria dos vereadores rejeitar a proposta é a existência de um outro projeto com a mesma finalidade. De acordo com a Câmara Municipal de Belém, esse projeto já foi aprovado pelos vereadores, sancionado pelo Executivo e agora aguarda a implantação. Segundo o regimento interno da instituição, não se pode aprovar projetos em duplicidade. De acordo com a proposta, o prazo estabelecido para que todos os coletivos tivessem o equipamento instalado seria de 4 anos. A cada período de 12 meses, 25% da frota deveria estar devidamente equipada. Marielle pega ônibus todos os dias. O calor não é fácil para quem pega o transporte, mas não é a única situação que incomoda os usuários. Mudar todos os ônibus, que nenhum presta. Todos têm defeitos, tem barata em alguns. Seu Hemógenes também reclama das dificuldades do transporte em Belém. Porque é muito quente, né? Aí eu tenho que ter um ventilador, alguma coisa, acionado, funcionando. Tem muitos que não... Eu moro em Cora há 59 anos. Aí eu estou achando muito ruim, né? Ismael reclama do calor, da falta de higiene e das poucas linhas de ônibus que fazem os transportes ficarem lotados. Porque hoje muitos transportes públicos são sujos, quentes e, além disso, tem muita gente dentro de um espaço bem pequeno. O ideal seria um ônibus bem confortável. E amanhã será comemorado o Dia Mundial do Brincar. Para celebrar a data, a Universidade Estadual do Pará vai promover uma programação especial para as crianças. As atividades acontecerão no Curro Velho e no Espaço São José Liberto. O Dia Mundial do Brincar é uma proposta da Unesco e defende o direito de brincar de todas as crianças. Em alusão à data, comemorado em 28 de maio, a UEPA, em parceria com a Fundação Cultural do Pará, realizará uma programação gratuita voltada para as crianças. Confira a programação. No dia 23, na terça-feira, haverá o curso Diálogos Lúdicos de 8 da manhã ao meio-dia. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3213-5763 e 99613-2951. O curso será no Centur. No dia 24, a programação é voltada para crianças do terceiro ao quinto ano, com jogos, contações de histórias e atividades com brinquedos recreativos, no horário de 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas. As oficinas serão realizadas no Curro Velho. E para finalizar a programação, no dia 25, na quinta-feira, o espaço utilizado será o São José Liberto, que vai receber uma atividade envolvendo canções e brincadeiras, de 8 da manhã até às 11h30. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Em Belém, logo cedo, os devotos conduziram a imagem da padroeira pelas ruas do bairro de Canudos, na tradicional procissão das rosas. A paróquia de São José de Queluz é a única na Arquidiocese de Belém que tem duas grandes festividades. Além do padroeiro, Santa Rita ganha destaque. Eu penso que Santa Rita, essa devoção, foi ganhando força na medida em que o povo se aproximava desta paróquia, trazia as suas intenções, as suas dificuldades, e foram recebendo, em contrapartida, essas graças de Deus. As rosas nas mãos dos devotos já anunciavam um dos momentos mais marcantes dessa festividade, a procissão, que acontece no último dia e percorre as ruas do bairro de Canudos, em Belém. A simbologia das rosas está vinculada a um milagre que aconteceu quando Santa Rita ainda estava viva. A tradição conta que ela pedia às irmãs que fossem recolher rosas num momento de inverno muito forte da Itália. Então era quase que impossível encontrar rosas ali. Mas as irmãs foram uma roseira e ali encontraram rosas vermelhas muito bonitas como nunca tinham visto. E aí está vinculada a figura de Santa Rita às rosas. A festividade deste ano foi marcada pelo amor. O tema deste ano foi Santa Rita, a fiel discípula do amor. E nós tomamos essa exortação apostólica do Papa Francisco, Amores Letícia, Amores Letícia e trabalhamos toda essa dimensão familiar, do amor conjugal, a dimensão da família, tudo fundamentada no amor. E Santa Rita é esse modelo, né? Esse modelo de amor e de entrega ao projeto de Deus. Santa Rita é conhecida como a advogada das causas impossíveis por causa de suas experiências de vida. A questão das causas impossíveis está mais vinculada a própria vida de Santa Rita, que foi uma vida muito difícil. Ela perdeu o marido assassinado, os filhos também queriam se voltar contra os agressores e os assassinos do pai. E aí ela se colocou de joelhos nessa atitude de oração e disse, eu prefiro que meus filhos morram a sujarem as suas mãos com um crime tão hediondo. E depois que os filhos morreram, parece que Deus ouviu as pressas de Santa Rita, né? Os filhos vieram a falecer e ela começou um processo na vida religiosa. E foi um processo muito difícil de aceitação. Mas ela se manteve aí insistente, firme e por isso se relaciona às causas impossíveis. Santa Rita foi beatificada no ano de 1627 pelo Papa Urbano VIII. Sua canonização aconteceu em 1900 pelo Papa Leão XIII. Sua vida é marcada pela oração, devoção, fé, paciência e um profundo amor a Deus. Um exemplo que se faz convite a todos nós nos dias de hoje. A festividade Santa Rita em Belém tem primeiro uma tradição muito significativa. E ela expressa o desejo da santidade, o desejo da perfeição, o desejo de ser melhores. Justamente porque, por designo de Deus, ela teve vários estados de vida. A esposa, a mãe, a viúva, a religiosa. Para mostrar que tem lugar para todo mundo na igreja. Para mostrar que os valores do Evangelho não passam. A retidão, a dignidade, a seriedade, a piedade, a vida de oração, o amor ao próximo, que foram características de Santa Rita. Durante nove dias, Rita dedicou-se à cozinha, junto com muitos outros paroquianos. O trabalho não é fácil, principalmente quando ele precisa ser conciliado com família e emprego. Mas há exemplo de Santa Rita, com oração, tudo é possível. Nove dias que nós estamos aqui, servindo a Jesus com Santa Rita. Então é maravilhoso. O cansaço vai embora, a gente reza, a gente canta, a gente celebra. E essa cozinha é uma festa. Graças a Deus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!